Olá, seja bem-vindo! Respondendo a uma pessoa do canal, eu vou estar explicando a como colocar um áudio só em uma parte do vídeo no aplicativo InShot, tá? Então eu tenho aqui o aplicativo InShot pra adicionar áudio. Eu já tô com um projeto aqui, tá? Pra adicionar um áudio ou uma música, eu vou clicar aqui em Música, eu vou clicar em OK aqui, e eu vou adicionar uma música dentro do meu celular, não, dentro do próprio aplicativo InShot. Vou escolher uma aqui, baixar ela clicando aqui, isso serve pra áudios também do celular ou qualquer coisa semelhante, né? Vou clicar em Usar, observa que o áudio ele está no final do vídeo, eu quero só numa parte, só no começo. Então eu vou clicar sobre o áudio aqui, vou segurar o dedo e arrastar o áudio até o final. Aliás, até o início, né? Ó, você vai arrastando, aí pronto. Pra diminuir o tamanho do áudio, como observa que eu não consigo ver o final aqui, eu vou clicar no áudio, e o segredo tá aqui agora. Eu vou vir em Editar, ou Dividir, tanto faz, Editar, e vou fazer assim, ó. Aí eu diminuo o tamanho do áudio, tá vendo? Eu vou confirmar aqui, beleza. Diminuir, mas não o suficiente, tem que diminuir mais. Eu vou vir em Editar e vou diminuir mais aqui, ó. Tem que ser menor do que a música, do que o vídeo, né? Aí, ó. Clica agora sobre, aí fica mais fácil escolher o tamanho, se eu quero pequeno ou grande, né? Se eu quiser só no início do vídeo, eu venho e arrasto mais e vou jogando pro início do vídeo. Beleza? Simples, né? Você pode segurar o dedo e arrastar pra qualquer posição do vídeo também, ó. Aqui, funciona. Ó, Editar. Ou você pode simplesmente, se a música estiver inteira aqui, ó. Também tem um outro processo, ó. Vou arrastar aqui do início. Aí, beleza. Clico sobre, eu vou jogar até o final. Aí, vamos supor que passou um monte, né? Pra lá. Você pode vir na agulha, vir aqui até o final do seu vídeo. Dividir ele, clicando aqui. Seleciona essa parte. Deleta. Clica nessa parte e vai aparecer também, ó. A opção de arrastar. Tá vendo? Aí, você arrasta aqui. Aí, economiza até mais tempo no seu processo, tá? E aí, você coloca na parte que você quiser o áudio no vídeo. Legal, né? Segura sobre. Arrasta. Pronto. Espero que tenha te ajudado. Se gostou dessa dica, deixa seu like. Compartilha o vídeo. Valeu. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.